Oi meus amores, pra queira me conhecer meu nome é Yanka e esse é mais um vídeo do canal, roda a vinheta Galera, ó, cheguei no hotel, no resort, pra piscina, cara olha só isso aqui, já peguei uma cor também, não vou ser protetor Mas é sobre isso, gente eu fiquei de fazer o videozinho pra vocês, experimentando as coisinhas que eu comprei no mercado aqui com tacana E eu vou fazer agora com vocês, tem bebida, eu não comprei bebida no mercado porque quer algo inclusive Daí tem essas daqui, que é de graça nos anos, aí a gente pega o que é de graça, tá, vamos lá Eu acho que tá tudo aqui, vamos começar com esses títulos que eu já abri, mas galera, olha só A maioria dos youtubers compra esses títulos aqui fora do Brasil e experimenta porque a gente não encontra no Brasil, tá Eu experimentei já, já comi uns e eu achei a mesma coisa, só que ele é mais, uma cor mais forte, ó Ele tem um gosto assim, no finalzinho, de pipoca manteigada Sabe quando tu termina de engolir e tu faz? Tu sente o gostinho de pipoca manteigada, mas é bom Falando de pipoca manteigada, a gente pegou um pacote de pipoca e eu não sei se é bom ou não E é de manteiga, eu acho que é de manteiga porque tá mantequila Mantequila, manteiga, eu acho que faz sentido, igual Cara, é igual as pipocas que a gente faz na panela, olha isso Do mesmo gosto Uhum Pipoca de microondas de manteiga, gente Igualzinho, tá Mas parece que não é de manteiga, é margarina Uhum Deixa eu ver o que mais que eu peguei Ah, eu vou beber Tem esse set up aqui, ó Eu acho que é Sprite, tá Eu acho Vamos ver É, tem um gosto um pouquinho mais forte que Sprite É parecido, tá, não é igual, gente Igual hoje eu fui pedir coca aqui no restaurante Daí eles me deram o copinho, só que eu não vi o que eles tinham colocado Quando eu dei um óleo, eu senti que era Pepsi A gente consegue diferenciar um pouco o sabor Não é igual a Sprite, tá Mas tem um gostinho um pouquinho mais forte Bora, pô Comprei isso daqui, ó Que é chocolate Eu acho que é chocolate, ó E parece aquelas moedinhas, sabe Bem nas antigas que nós comíamos aquelas moedinhas que tinha gosto de ter Cara, eu amo esse chocolate, tá Eu amo, amo Ó Ela sei que é um pouquinho mais grossa Aí do Brasil ela é mais fininha Vamos ver Não tem gosto de sebo Chocolate normal ao leite Gostoso, tá Tem gosto de chocolate ao leite normal Eu comprei esse daqui também Ó Tem gotinhas Esse daqui eu não, nunca vi no Brasil, tá Ele tem gosto daquele chocolate Texas Texas Não chega a ter aquele gostinho de sebo Mas Sabe quando você come alguma coisa e depois você parece Só o tuar dentro da boca e tu sente um gosto estranho Não sei se vocês entenderam Então, ele tem um gosto estranho Não é ruim Mas também não é gostoso Tá Eu peguei esse Yorobuti aqui, ó gente Ó Ele tem Eu acho que parece ser baumilha e chocolate Gente, não tem colher Eu vou ter que experimentar com o dedo Cara, a cor é de Danette A cor já é de Danette, ó Tem que experimentar com o dedo Porque aqui não tem colher É sobre isso Tem gosto de Danette Deixa eu tentar pegar essa parte beige aqui Não é ruim, tá É gostosinho Ele não é enjoativo Tem um gostinho de Danette E aqui aqueles flan Que a gente compra no mercado também Que eles vêm assim, ó Sabe? Que vem uma caldinha de caramelo em cima Então, no meio tem o sabor daquilo lá E aqui em cima aparece Danette Agora, cara A gente que tem unha grande Deixa eu falar pra vocês Às vezes a gente vai comer pizza Alguma coisa assim na mão E depois Depois de um Tipo assim Que a gente termina de comer E a gente vai fazer alguma coisa A gente vê Tem comida debaixo da unha Agora eu tirei Mas acontece muito Bora Comprei também Eu acho que algodão doce Tá por causa de algodão doce Vamos ver Se tem o mesmo gosto Gente Não tem o mesmo gosto De algodão doce no Brasil Ele tem um gosto De morango Não, de babalô Tem gosto de babalô Uhum Babalô de tutti-frutti Não é igual o algodão doce do Brasil, tá? Bom, no Brasil não Tipo, de Santa Catarina Eu nunca comi algodão doce de outros estados Mas o de Santa Catarina É diferente Ah, eu comprei também Esse aqui, ó Que é tipo dorito Mas vem com esse negócio aqui Que é pra passar Não botar assim Eu vou experimentar Bora Ó, ele vem assim Deixa eu ver se ele é bom Ele é salgadinho Não tem Tem só um pouquinho do gostinho Do Doritos normal Assim, ó Bem no fundinho Então, deixa eu tentar abrir isso daqui Senão eu vou ter que pedir ajuda Cara, assim Muito forte, cara Eu abri Eu abri Eu achei que eu ia ter que pedir ajuda Que nojo Gente, eu não vou botar muito, tá? Eu vou experimentar primeiro É bom Galera, é bom Esse daqui é salsa com queijo Ele é meio apimentado Mas é bom Eu vou abrir isso daqui Gente, eu não sei se é coca Tá? Coors Light Normalmente quando é coca Tá escrito coque Sei lá Eu vou experimentar e falo pra você Deixa eu tentar abrir isso daqui Que a minha unha é grande Eu tenho Eu tenho meio que quebrar Gente, eu acho que é cerveja É cerveja Eu não gosto de cerveja Mas enfim Cerveja com água Meu, cerveja do Brasil é a mais forte A gente foi agora na piscina A gente pegou bebida E a bebida também tava bem fraca, tá? Eu encontrei outros brasileiros aqui E falaram também que não conseguiram ficar bêbado Aqui, tá? Com a bebida daqui Que é bem mais fraca No Brasil é bem mais forte E isso daqui é claramente Cerveja com água Aham Mas é isso, família O que eu comprei hoje aqui no mercado de Punta Cana Eu mostrei pra vocês Cara Eu tô com uma saudade do Brasil Hoje de manhã eu falei três vezes Que eu queria voltar pro Brasil Porque eu sinto muita falta dos doces daí Eu sou muito de comer doce E aqui os doces é diferente Sei lá, não é aquele doce diabético Com colesterol E que deixa a gente perder Isso é um doce mais light Eu não sei explicar pra vocês Eu sei que eu tô sentindo maior falta do Brasil Por conta dos doces Mas assim, tirando isso Cara, aqui é um paraíso, tá? Eu amei o lugar Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa aqui nos comentários, tá? Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Eu quero bater um milhão de inscritos ainda esse ano Cara, sonhar não paga nada, né? Então vamos lá Quem é meu fã de verdade Quem é da família Vai mandar pro tio, pra mãe Pro primo, pro irmão E vai pedir pra se inscrever no canal Eu conto com a ajuda de vocês, tá? E é isso Ah, segue lá no Insta, tá? Na PP Vizinho Eu vou deixar aqui pra vocês Bater uns um milhão de seguidores Tô muito feliz E é isso, galera Um beijão E tchau